Olá, meninas! Meu nome é Carla Oliveira, eu tenho 39 anos, eu falo aqui do Rio de Janeiro e eu sou aluna do programa Pense Leve. E até hoje eu já eliminei 21 quilos pra sempre. Eu já tinha tentado de tudo pra emagrecer. Eu já tinha tentado de tudo, eu já tinha tentado desde os remédios, né, até remédios pra diabetes, até tratamentos estéticos, dietas, tudo que vocês possam imaginar. E a minha relação com a comida era de amor. Eu comia as minhas emoções, né, eu achava que a comida iria me dar alguma coisa que tava faltando, né, eu achava que a comida ia suprir alguma necessidade minha. E pelo contrário, né, no final ela sempre tirava, porque eu sempre me sentia culpada, eu sempre me sentia frustrada, eu sempre me sentia triste. Então, o programa Pense Leve me ajudou a controlar as minhas emoções. Me ajudou a enxergar a vida com outros olhos, me ajudou a ver com outros olhos, sabe, a significar as coisas de forma diferente, a colocar as emoções nos seus devidos lugares e a comida também no seu devido lugar. É possível emagrecer sim, né, quando você tem um chip-chip de gordo, eu já emagreci várias vezes, mas a gente não consegue manter, a gente não consegue sustentar, porque a gente tenta emagrecer somente o nosso corpo. A gente não emagrece a nossa mente. E quando a gente faz o Pense Leve, a mudança é interior, a transformação é toda, toda aqui dentro. E reflete, né, no nosso corpo, reflete no nosso semblante, no nosso olhar, reflete no nosso comportamento, reflete na nossa disposição, reflete na maneira em que nós enfrentamos a vida, né. E antes, né, algumas comidas eu não resistia, né, eu era dominada. Eu terminava uma refeição já pensando na próxima, né, o que eu vou comer daqui a pouco, né, o que eu vou comer mais tarde. E hoje, a comida não me domina mais. Eu faço as minhas escolhas, né. Quando eu estou diante de algum alimento que pra mim era impossível resistir, é impossível não comer, hoje eu escolho. Hoje eu digo, muito obrigada, hoje eu não quero. Ou eu digo, não, hoje eu quero. Mas o Pense Leve nos ajuda a pensar sempre na consequência tardia, né. E por que a gente não come? Por que eu não quero? O que eu não quero que aconteça com o meu corpo? Então, essa relação com a comida foi totalmente mudada. Foi totalmente mudada. O Pense Leve mudou a minha vida. Eu já vivi muitas coisas na minha vida, assim como vocês. Mas o Pense Leve foi, né, é, está sendo, sempre será, uma experiência incrível, ímpar. Uma experiência única. E eu digo pra você, se você está pensando aí em emagrecer e mudar, se você quer uma mudança radical na sua vida, de dentro pra fora, uma mudança pra sempre, venha pro Pense Leve. Venha pro Pense Leve. Se dê essa chance, sabe? Se dê essa oportunidade. Você já tentou de tudo, você já fez de tudo. Se dê essa chance. Se dê essa chance, sabe? Se dê essa chance. Se dê essa chance. Se dê essa chance. Você já tentou de tudo, você já tentou de tudo, você já tentou de tudo isso, Isso só para você. se tornou lá em cima, um exemplo, se tornou como uma mudança напressiva e eu já estou dizendo para uma mudança. Vou meimentar na banners. Obrigado.